Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer aqui um review de um devocional muito bom que eu tenho aqui em casa, tá? Já tem uns dois anos que eu tenho ele aqui, eu nunca fiz o review, tá? Mas é um livro, um devocional que realmente vale muito a pena, então vou deixar como indicação pra vocês. É o dia a dia com tozer, tá? É um livro capa dura, esse meu aqui, aliás esse meu não, né? Só tem nessa versão azul marinho, com esses detalhes meio que, sei lá, uns arabescos aqui, flores, muito bonito, ó, com douração. Aqui a gente olhando a lombada, ó, dia a dia com tozer, a W tozer da Pão Diário. Um livrinho pequenininho com fitilho, tá? Pra marcação. Vamos dar uma lida aqui na quarta capa? Dia a dia com tozer. A W tozer sempre praticou seu tempo diário com Deus em oração ardorosa e estudo das escrituras. Isso resultou em mensagens fortemente embasadas na Bíblia e o levou a ser considerado o pregador do século XX. As 366 meditações deste devocional são compilações de sermões, excertos de livros e artigos que este servo de Deus escreveu. Os temas continuam surpreendentemente atuais, apelando ao intelecto e coração do leitor quanto à prática da verdadeira fé cristã. Aproximar-se de Deus em quietude, esperar nele em silêncio, realiza mais do que dias de atividade fervente. A W tozer. Aqui a gente tem o ISBN, o livro, bem pequenininho aqui, Pão Diário. Aqui, ó, agora que eu tô vendo aqui, ó, ele foi impresso na China, esse livrinho, tá? Por isso, a qualidade muito boa realmente, vocês vão ver por dentro aqui, muito bom. Então, ó, abrindo o livro, folha de guarda, ó, um papel cartão, não tão grosso, tá? Mas com uma arte, parecendo uma pedra. Lembra, como é o nome daquela pedra? Não tô lembrando o nome, mas parece uma pedra cortada. Aqui a gente tem a folha de rosto, dia a dia com dozer, devocional diário, publicações Pão Diário. Ó, papel amarelado, tá? Aquele papel, parecendo um papel bíblia, um pouco mais grosso, não é aquele pólen, tá? É um papel bíblia, mas grossinho, tem um pouco de transparência, tá? Mas nada que incomode, mas de uma qualidade, assim, muito boa. Outra, ó, tem douração aqui no corte, tá? Livro muito bonito mesmo. Aqui a gente tem a ficha catalográfica do livro, ó. Subindo, caso vocês queiram ouvir alguma coisa. Eu vou dar uma lida nesse prefácio, tá? Pra gente entender um pouquinho mais quem foi o Tozer. Aproximar-se de Deus em quietude e esperar nele em silêncio, realiza mais do que dias de atividade fervente. A W. Tozer. O Aiden Wilson Tozer, mais conhecido como A. W. Tozer, foi considerado pregador do século XX, por seu estilo de mensagem fortemente embasadas na Bíblia, fruto de uma vida devocional dedicada. Para ele, nada substituiria seu tempo diário com Deus em oração ardorosa e estudo das escrituras. Nós da publicação Pão Diário temos a honra de colocar em suas mãos estas 366 meditações diárias, que foram compiladas de seus sermões gravados, com excertos adicionais, de seus livros publicados e seus editoriais incisivos da época em que era editor da revista The Alliance Weekly, ou Aliança Semanal, agora intitulada Alliance Life, Vida na Aliança. Suas ilustrações pessoais, seu testemunho e zelo espiritual estão espalhados por estas páginas, todos com o intuito de glorificar a Jesus como Senhor e Salvador, como seria o desejo de Tozer. Ao final de cada leitura foi acrescentada uma oração formulada pelos editores do livro em inglês e adaptadas ao público brasileiro. Sugerimos que você medite em cada devocional no decorrer do dia. Permita que Deus fale ao seu coração e que a palavra dele se torne cada vez mais compreensível e aplicada à sua prática diária. Nosso desejo é que a profundidade destas leituras acrescentem mais ao seu relacionamento com o seu Criador e que você possa amar, honrar e servir ao Mestre com integridade em seu coração. Doze editores do Pão de Alho Deixa eu ver um negócio aqui Aqui não tem a data de publicação A impressão aqui ó, primeira edição 2016 Essa minha aqui é uma quarta impressão de 2022 Aqui tem a vida, pregador do século XX Do A.W. Tozer Algo bem grande, contando meio que tudo sobre ele né Eu vou ler o devocional do dia 1º de janeiro e vou ler do dia de hoje também, 1º de março Então ó, 1º de janeiro criado para a eternidade Havendo feito a paz pelo sangue da cruz Por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus Colossenses 1, 20 Vamos levantar um pouquinho mais Para que vocês enxerem assim como eu estou enxergando aqui Homens e mulheres sem Deus são seres humanos desamparados e desesperados É bom lembrarmos que o pecado é para a natureza humana O que o câncer é para o corpo Quem pode discordar do fato de que o pecado nos corrompeu? Nossas inquietantes atividades são apenas um sinal Do que está errado conosco O pecado emergiu-nos nas profundezas E assim marcou-nos com a mortalidade De modo que nos tornamos irmãos do barro Mas Deus nunca pretendeu que fosse assim Homens e mulheres discutem e cometem erros Mas isso não muda o fato De que em nossa sociedade humana Estamos completamente cercados por três marcas da antiga maldição Tudo é imediato, temporal e transitório É por isso que o Espírito Santo sussurra fielmente Lembrando-nos sobre o Cristo de Deus A eternidade personificada na carne O Deus poderoso Que veio viver entre nós e salvar-nos Na verdade para dar-nos a eternidade Sabemos que Quando voltamos nossa face para o eterno Pedindo Deus Tem misericórdia de mim Pecador Estamos finalmente Sendo o que Deus planejou Que fôssemos desde o princípio Deus Todo-Poderoso E Pai Eterno Ajuda-me a caminhar com novos olhos Por este ano que inicia Capacita-me a ver a vida A partir da tua perspectiva Elevada e eterna Bem, vamos para o dia primeiro de março Vamos ver Primeiro de março Comece com Deus Não para que agrademos a homens E sim a Deus Que prova o nosso coração Em primeira Tessalonicenses 2, 4 Fico realmente triste Pelas grandes multidões de homens e mulheres Que nunca conheceram a satisfação de crer no que Deus diz Sobre todas as boas dádivas que criou E sobre o fato de que tudo tem seu propósito Essa é uma área em que você deve iniciar com Deus Então começará a entender tudo em seu contexto próprio Tudo se ajusta em forma e aspecto quando você começa com Deus Em círculos cristãos Há agora uma deferência inadequada ao conhecimento e a realização intelectuais Insisto que isso deve ter um equilíbrio Estimamos os esforços e as horas que são Despendidos para o progresso acadêmico Mas devemos ter sempre em mente A sabedoria e as repreensões de Deus Pesquisando e estudando Descobriremos que aprendemos apenas fragmentos da verdade Por outro lado O cristão mais novo na fé Em pouco tempo Aprende muitas coisas maravilhosas e centrais com respeito à verdade Ele encontrou e conheceu a Deus Essa é a questão primária, meus irmãos É por isso que chamamos com toda seriedade Homens e mulheres à conversão Recebendo Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor Senhor, sou privilegiado por conhecerte O princípio e o fim de tudo neste mundo Permita-me compartilhar tua verdade com alguém Que precise ouvi-la hoje Então é isso, gente Um devocional muito bom Do Tozer, eu não tenho o que falar Ele era um escritor e pastor pentecostal Então vale muito a pena a gente acompanhar os pensamentos dele Eu acho que vale a pena Se a gente não conhece nenhum livro do Tozer A gente tem fragmentos dos escritos dele aqui E aí se for de interesse a gente pode ir atrás dos livros dele Ele tem muitos livros escritos Muitos mesmo Então é isso, é uma dica de devocional Devocional muito bonito É aquele devocional para uma vida Vai durar até acabar Muito bem feito Capa dura Olha, de excelente qualidade O meu, como eu falei, já tem uns dois anos Ele continua exatamente do mesmo jeito que eu peguei Ele está intacto A letra Deixa eu falar Ela não é uma letra É uma letra de pequena para média Muito forte Super bem impressa A diagramação muito bonita Você vê que você não tem que forçar o livro para abrir ele Mesmo sendo de capa dura Ele abre certinho Então, muito bom mesmo Vale a pena É isso, gente Chegamos ao final de mais um review Espero que vocês tenham um bom dia E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E que Deus abençoe a vida E que Deus abençoe a vida E que Deus abençoe a vida